Oi gente, tudo bem? Estamos aqui fazendo um bolo de chocolate Eu tô gravando tudinho pra vocês E olha aqui É a primeira vez que o Miguel ajuda A gente fazer uma receita Né Miguel? O ovo, filho? Tá olhando o papai mexer? Ó, a mamãe vai te dar uma pra você fazer Ó, a mamãe vai pôr o óleo A mamãe vai te dar uma colher Espera aí, tá? Mexe com a colher Mexe bem, igual o papai Mexe? Aí eu coloquei uma cadeira virada pra cá Outra cadeira ali, ó Pra ele não cair dos lados, ó E ele tá firminho ali em cima da cadeira Mexe, meu amor? Isso É? Isso, isso, assim Assim mesmo Vai ficar gostoso o seu bolo também? Sim Vai ficar gostoso o seu bolo também? Vai usar o fermento também? Igualzinho que eu fiz Abri a tampa e bati Agora a gente tá colocando aqui na forma O Miguel tava super concentrado Olhando aqui, ó E do que que vai ser o seu bolo, Miguel? Fazer igual o quanto o papai fazia quando eu era criança Eu fazia isso Você lambia as panelas? Meu pai me dava a assadeira do bolo Meu pai me dava a tigela do bolo pra me lamber Porque ele falava que não podia ser com fermento Você tá dizendo que ele não quebra o ovo? Ninguém quebra um ovo Ninguém consegue quebrar um ovo se pegar ele assim Ninguém consegue Nem o homem mais forte do mundo consegue quebrar Vai É, o papai tá com ovo Ninguém consegue quebrar um ovo assim Ninguém consegue nem o homem mais forte do mundo consegue quebrar Ninguém consegue nem o homem mais forte do mundo Eu falei pra você que você ia usar trincado Você e suas teorias Não consegue, é que você ia usar trincado Vem limpar meu pé Ah, agora você espera Eu falei pra você que eu ia fazer em cima da pia Você mandou eu fazer aqui Agora você conta E eu falei Falou o quê? Você falou que não ia quebrar Que eu ia fazer em cima da pia É, mas você fez e não quebrou E aí você vem me quebrando meu pé Lógico Chupa Dá aqui Para Não pisa, não pisa E não queria dar o ovo pro Miguel Senão o Miguel ia quebrar Olha aí o que a criança fez É, criança É, sério Não é É que ela já tinha batido esse ovo na mesa É estralado já É, eu estralado Esse ovo não vai dar sério Esse ovo vai estar trincado Sua teoria, se você é tão assim com a sua teoria Teoria no ovo normal, no ovo trincado Não estava trincado Estava trincado E o Miguel está preso aqui, ó Vou provar no outro ovo Ah, vai sim Só porque você quer, você vai bem longe E quando você acorda e acha um furacão O furacão Miguel passou pela cozinha Ele abriu a gaveta E tcharam Bagunçou tudo a cozinha Olha o dedo E ele quer pegar o resto e não consegue, ele fica bravo Furacão Miguel E agora, o que o papai vai fazer para arrumar tudo isso? Terror Gente, olha o resultado do bolo Que delícia que ficou E a gente já comeu de café da tarde o bolo E o Miguel foi tirar uma sonequinha A soneca da tarde dele Porque ele sempre tira uma sonequinha depois do café da tarde Então ele está lá E eu estou aqui para fazer a janta Então eu vou mostrar tudo para vocês o que eu vou fazer Deixa eu colocar vocês aqui Hoje eu estou inspirada E eu estou morrendo de vontade de comer banana fritinha, sabe? Aquela banana empanada E aí eu vi uma receita de farofa Que deve ser muito gostoso Farofa de banana Então são 3 unidades de banana 2 colheres de manteiga Meia cebola Sal a gosto Farinha de mandioca torrada Salsinha a gosto Então é só cortar as bananas em pedaços Colocar a manteiga no fogo Dourar a cebola Depois juntar a banana E depois é só misturar a farinha Então eu vou tentar fazer essa farofinha de banana E eu vou fazer com uma banana só Porque só eu vou comer Vou dar para o Miguel experimentar Mas não sei se ele vai comer E aí vou tentar fazer uma saladinha com beterraba Cenoura Vou ralar para colocar no arroz E vou tentar fazer uma salada de chuchu A minha avó come muito salada de chuchu E aí eu vi o chuchu ali Ah, vou fazer Vamos ver se o Miguel gosta de salada de chuchu Então vou pegar aqui a receita Como é que faz Porque eu não sei se tem que cozinhar o chuchu Mas eu acho que sim Porque o chuchu é bem duro, né? Vamos ver Salada de chuchu Casca o chuchu sobre a água, corrente Corte-o ao meio e retire o semento Mas eleva ao fogo numa panela com água e sal E uma colher de sopa de suco de limão Para cozinhar Tempere ainda quente com sal, limão, azeite e de oliva E aí tem carne de panela pronta Então vai ser arroz temperadinho Com salada de beterraba E um pouquinho de cenoura E a farofinha Música 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 E é super caro esses negocinhos de banho. E é bem legal pras crianças brincarem no banho, ó. Eu peguei alguns pro Miguel, depois eu mostro pra vocês como é que é. E é legal que a gente pode falar da cor, falar dos números, as letras. Olha só. Ó, gente, é esse daqui, ó. Apertou o livrinho, meu amor? É esse daqui, ó. É EVA, eu acho que é o nome. Eu tinha comprado no 99, acho que foi 24 reais. E é tipo aqueles tapetes grandão, sabe? De encaixar assim. Aí tem a letrinha. E aí, quando eu comprei, o Miguel quase não interagiu com isso daqui. E aí tava guardado. E eu lembrei pra ele poder brincar no banho. Então é uma dica aí, ó. Eu vi na loja de brinquedo do shopping uma cestinha, acho que com o abecedário todo. O abecedário todo tava 90 reais. Então é bem carinho esses negocinhos de banho. E esse daqui, ó. Doi 99. E é a mesma coisa. Né, Miguel? Tá penteando o cabelo? Ele viu penteando o cabelo, ó. Pediu a escova. E tá penteando, né, Miguel? O da mamãe, meu amor, ó. Um pouquinho seu, um pouquinho da mamãe. Tá nascendo os dentes de trás dele. Aqui dessa parte de trás. Tudo ele tá colocando na boca. E eu vejo que é pra coçar mesmo, sabe? Ele tipo meio que morde, assim. E os mordedores que ele tem, ele nem liga. Olha aqui, ó. Olha o mordedor seu aqui. Olha esse. Quer me saber. Morde? Não. Não? Vamos dormir? Hoje foi o pai que trocou ele. Olha só. Ele não fecha o bode. Por que teu pai não fecha o bode, Miguel? Hum? Tá bom, abu. Fala tchau, gente. Boa noite. Vou dormir agora. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu não sei o que... Aperta a vaquinha. Cadê a vaquinha? Sumou. É, a vaquinha. Então é isso. Um beijo.